Ei pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um assunto que vocês pediram pra eu falar e também um assunto que me incomoda muito. Bom, eu tô aqui pra falar sobre as falsas páginas e os falsos faces que estão surgindo por aí com meu nome e sobrenome, que por uma casa eu detesto. Então, meu nome é Miriamacrina dos Santos, é Macrina dos Santos, mas eu fui recentemente atualizar o meu Facebook e daí eu digitei errado o meu sobrenome. Eu coloquei Macriana e daí eu apertei em confirmar e atualizar e daí atualizou errado. Ficou Miriamacriana dos Santos e eu só posso trocar com 60 dias. Eu acredito que já deu 60 dias, bom, não sei. Mas eu já vou trocar por alguns dias, eu vou trocar pra Miriamacrina. Então, eu só tenho um Facebook, que é no momento Miriamacriana, mas meu nome é Miriamacrina, e uma fanpage. Então são dois, um Facebook e uma fanpage. O nome da minha fanpage é Miriamacrina. Estão surgindo vários Miriamacrinas, comunidade Miriamacrina, Miriamacrina junto com LED, não sei das quantas. Nós curtimos Miriamacrina, Miriamacrina irônica, Miriamacrina abusada, degustada. Tudo falso. Eu só tenho um Facebook, como eu já disse, que é Miriamacriana no momento, mas eu vou mudar. E Miriamacrina, a minha fanpage. Só que o que acontece? Tem uma fanpage aí, com meu nome e sobrenome e com minhas fotos. Eles me imitam em tudo. As minhas conversas, eles copiam e colam lá na fanpage deles. E dá pra confundir as pessoas. Daí as pessoas ficam achando que, de fato, essa fanpage é minha. Mas não é. A minha fanpage é Miriamacrina, que tem 10 mil curtidas. A fanpage que tem 10 mil curtidas é minha original. Sou eu que respondo por elas. E algumas atualizações, quem faz são os meus amigos administradores. Eu tenho dois administradores. E eles também fazem algumas atualizações. E a fanpage falsa, que é fake e tá confundindo a mente de muitas pessoas, é Miriamacrina também. Eles copiam a foto de perfil, copiam a foto de capa, eles postam os meus vídeos, postam as minhas fotos. Mas eles só têm duas mil curtidas. Então, essa fanpage Miriamacrina, que tem duas mil curtidas, é falsa. Se você curtiu essa página, saiba que alguém tá te enganando. A minha fanpage é a que tem 10 mil curtidas. Essa é minha original. E aí me perguntaram se eu tenho uma página Miriamacrina Responde. Não, não tenho uma fanpage com o nome Miriamacrina Responde. Não tenho uma fanpage com Miriamacrina Irônica. Definitivamente, não. Não tenho Instagram, não tenho Twitter, não tenho Skype e não tenho ZatZat. Eu não tenho ZatZat, gente. Todo mundo fica pedindo. Ah, me passa o seu número, ZatZat. Gente, eu não tenho ZatZat. Por que, Brasil? Porque meu celular não é moderno de nada, você tá entendendo? Meu celular é antigo e só fala no Viva Voz. Não era pra mim falar isso, não. Mas eu vou falar. Se tem alguém no ZatZat por nome de Miriamacrina, é falso. Eu não tenho. Eu só tenho o número de meu celular mesmo comum e tal. E, assim, é muito chato as pessoas ficarem te imitando. Por quê? Porque vem pessoas do YouTube pra falar com você e que querem a sua atenção. E eu gosto de dar atenção a todos vocês, meus amigos. Tanto os que estão no Brasil, quanto os que estão fora também. Que eu amo, acho o máximo essa coisa de pessoas fora do Brasil me assistindo. Temos aí pessoas do Japão, do continente africano, Bélgica, África, Somália. Ai, tantas pessoas. Portugal, Paraguai, Uruguai. Muitas pessoas fora do Brasil. Estados Unidos, França. Eu agradeço a todos vocês por esse carinho e tal. Eu adoro, acho o máximo, assim. Eu nunca pensei que, nossa, fosse chegar fora do Brasil. Caraca, só fazendo palhaçada. É muito legal, muito gratificante. Eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Mas, eu não quero que vocês façam homenagem pra mim com essas coisas de fanpage, de páginas. Por quê? Porque as pessoas querem a sua atenção. No caso, a minha atenção. Querem falar comigo. Se vocês inventam um monte de páginas com o meu nome, eles ficam perdidos e vão até vocês. E daí eles ficam conversando com vocês, perguntando vocês e vocês nunca respondem. Entendeu? E daí, depois eu vejo os comentários das pessoas me xingando, falando assim. Eu falei com você na página, você falou que gostava de falar com a gente, mas não me responde nunca. Aí começa a me xingar, entendeu? Mas é claro que a pessoa não vai ser respondida nunca. Porque tá falando com uma pessoa falsa. Tá falando com uma falsa míria. Entendeu? Então, assim, não criem esses montes de páginas, essas coisas todas. Eu agradeço pela atenção, carinho de todos vocês. Mas se você fizer, confunde a mente das pessoas que querem falar comigo. Gente, meu Facebook ainda não tá lotado. Só que já enviaram muitas solicitações. Só vai ser liberado depois que todas essas solicitações forem aceitas. Talvez em 2050 mesmo. Porque 24 horas eu não consigo aceitar todas as solicitações. As solicitações, né? É muito é, gente. Mas eu tô indo. Tô indo, na graça de Deus, né, meus irmãos? Eu tô indo. Tô tentando conversar com todo mundo. Tá difícil. Mas vamos lá. Mas pelo menos eu quero deixar aqui claro que eu só tenho um Facebook. E uma fanpage. Um canal no YouTube. Só. Que é Miriam Aquilina também. Passou disso e a procedência é maligna. Peguei isso no versículo da Bíblia. Ai, ai, ai. Então, assim. Quando eu ver que há necessidade de fazer outro Facebook e outra fanpage, eu vou gravar primeiro o vídeo pra vocês falando o que eu vou fazer. No momento, não. Eu vou ficar só com o Facebook mesmo e com uma página. Eu até tava querendo fazer uma página só pros meus bonecos de VA. Meus trabalhos de EVA. Pra poder separar, né? Mas quem tá no Facebook já quer encomendar diretamente comigo. Não quer ficar indo em uma página pra, entendeu? Encomendar. Tá uma bagunça. Tá tudo misturado, entendeu? Uma coisa de louco. O Facebook quase explodindo. Todo mundo sabe aí que há uns tempos pra trás, aí umas semanas pra trás, tinham hackeado o meu Face. Agora eu consegui recuperar. Uma coisa super chata, né, gente? Fazer isso com o próximo. Mas eu amo todos vocês. Agradeço a vocês pelo carinho, pelo amor. Vocês são muito fofos. Agradeço nossas crianças, adolescentes. De novo, vou falar. No outro vídeo eu já tinha falado. Mas não criem. É, eu quero falar uma coisa séria. Assim, as pessoas aproveitam o momento que seu nome tá falado, o seu vídeo tá sendo bem curtido. E vão surgir mais fakes, infelizmente. Vão surgir mais falsos Facebooks, falsas fanpáginas. Mas você já tem a mim no Facebook de vocês. Você já sabe qual é a real, qual vai ser o falso. Se você está recebendo solicitação de amizade com uma foto minha, com meu nome e sobrenome, dizendo que sou eu, é mentira. Não aceite, é falso. Né, eu só tenho o Face e não tô adicionando ninguém ainda, porque eu ainda posso adicionar vocês. Não lotou ainda, então. Ficou o recado aí? Bem claro pra vocês. Aqui, varal de poesia. Com certeza o varal de poesia vai voltar. Na verdade, meu povo, varal de poesia eu tenho que voltar por quê? Porque tá no coração desse Brasil. É verdade? Só que eu tô ocupada e meio sem ideias, mas eu vou juntar uma música legal, que vocês me mandaram, umas ideias legais, e vou voltar a fazer varal de poesia. O programa Educação morreu. Na época de Educação não tinha nada mesmo. Vai ficar só varal de poesias mesmo. Vai ficar só varal de poesias mesmo. Então, ficou claro? Minha fanpage é a de 10 mil curtidas. Passou disso, se tiver uma outra, no caso essa que me imita, que só tem 2 mil curtidas, é falsa. A minha tem 10 mil curtidas e eu só tenho um Facebook. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho. E um beijo pro galerão do YouTube aí, que não conseguiu ainda ser adicionado no meu face. Pô, gente, espera ainda. Tá muito... Tá muita coisa, muito modernado. Espera ainda, eu vou aceitar. Você tá entendendo? Só que tem mais de mil solicitações de amizade. Pode ser que você venha a ser aceito em 2030, mas a esperança, ela é a única que morre. Um beijo. Um beijo, Brasil. Um beijo pra galera fora do Brasil que me acompanha. Um beijo pra galera fora do Brasil.